Oi pessoal, bem-vindo aqui no canal, eu sou a Aniele Vieira e no vídeo de hoje eu vou fazer a poda e a mudas, mudas né, de boldinho suculento, que é essa suculenta aqui, olha que linda. Eu mostrei essa suculenta aqui no canal esses dias e eu falei pra vocês que essa suculenta aqui ficava no sol, realmente ela pega sol, olha como ela tá amarelada e vocês podem perceber que essa suculenta aqui, ela está muito precisando de poda. Olha como que ela está, aqui ó, está faltando, né, está tudo peladinho e aqui embaixo já está bem cheio e aqui já está nascendo muitas mudinhas novas, vocês podem perceber né, então eu preciso renovar essa suculenta e eu vou renovar ela. Gente, olha, ela é uma suculenta muito fácil de fazer mudas, né, olha aqui pra vocês verem, ela tá aqui no meu cacto, olha que linda, tá aqui no meu cacto, eu enfiei apenas esse pedacinho aqui e rapidamente ele tá aqui bonitinho, né. Então, gente, vamos lá, vamos ter que cortar aqui, né, vou cortar aqui tudinho e vou deixar apenas essas mudinhas aqui e também vou tirar mudas aqui novas, né, pra mim fazer outras mudas. Como vocês podem perceber, olha, ele tem raízes em todas essas mudinhas aqui, ele tem raízes, né, então é muito fácil de fazer mudas dentro. Se não tiver raízes também, vai sair raízes rapidamente, não tem segredo. Então, eu vou podar aqui ele rapidamente, pra vocês verem, é só cortar aqui, ó, cortar aqui, ó, tá, separando, tem que fazer isso, gente, porque senão a planta não aguenta, ela fica fraca. Então, eu tô fazendo isso. Fazer isso com tudo, olha como que ficou. Aqui, gente, eu posso passar pra outro vaso, tirar essas mudinhas mais bonitinhas e passar pra outro vaso, ou eu posso só deixar aqui e colocar mais terra, pra essas mudinhas novas se desenvolverem. Basicamente, eu não sei, eu acho que vou fazer mudinhas novas aqui dentro. Então, gente, olha aqui o tanto que eu tirei, tá, isso aqui eu vou fazer mudas novas. E olha aqui, gente, como que ela solta muito fácil, tá, ela solta muito fácil, por isso que não pode ficar pegando. Então, eu vou preparar a terra e vou fazer as mudas novas. É, eu não vou preparar a terra aqui porque, gente, eu não tenho segredo com terra, não uso, assim, uma terra tal, específica pra suculenta, até porque eu não mexo muito com suculentos aqui no canal, né? Eu mexo mais com outros tipos de plantas, folhagens, cápicos, essas coisas. Mas, aqui eu uso uma terra bem drenada, não é uma terra ótima comprada lá. Eu não uso, não sou de ficar comprando terra. A minha terra, basicamente, sempre vem do sítio, né, terra misturada com folha seca ou esterco de gado, né, bem curtido. Essas coisas, nada assim de coisas compradas, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, antes disso, eu vou tirar, né, essas mudinhas aqui. Algumas mudinhas que estão bonitas eu vou colocar pra fazer de novo, mas a maioria não estão bonitas. Não estão nada bonitas. Talvez eu vou ter que fazer tudo daquelas. Olha, já sai tudo com raiz, né, gente? Olha, talvez alguma dá pra aproveitar, mas eu não sei se vai dar pra aproveitar muito, tá? Eu acho que o ideal é fazer tudo mudinhas novas. Então, gente, eu já tô aqui com a terra preparada, tá? Uma terra bem drenada, tem areia aqui também, tá? Vai ficar bem drenada e é só fazer as mudinhas. Então, gente, eu gosto de separar, olha, cada uma das que é mudinhas e eu prefiro fazer com mudinhas novas, que estejam bem bonitinhas. É só colocar na terra que elas vão se envolver muito bem, tá? Olha, que já tá com raiz, vou pegar aqui. Vou colocar aqui, tá? Sem segredo, é só ir preenchendo e eu vou terminar de preencher aqui e vou trazer pra vocês. Então, gente, hoje está um dia bem friozinho aqui. É bem difícil dar um friozinho, mas hoje deu. Tá um dia bem buscado, não está muito sol, né? Então, eu já terminei aqui, olha, passei as mudinhas que eu mais gostei pra cá. Ainda tem muitas, né, gente? Eu vou ter que passar pra outros lugares, né, pra não perder. E olha como que está lindo, né? Aqui, gente, mais ou menos um mês já vai estar perfeito. Aqui eu posso aguar, aguar ela normalmente, né? E deixar daqui a um mês vai estar perfeito. Nossa, agora abriu o solzinho aqui. Que delícia, né? Tô até lavando roupa, tá, gente? Tirei esse tempinho pra gravar pra vocês. E eu tô lavando roupa e vou aproveitar esse solzinho. Então, gente, é isso. Nossa, acabei de espetar o meu dedo aqui no cacto. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscrevam no canal, deixem seu like pra me ajudar. a estar na divulgação do canal. Vai ser muito bom, tá, pra mim? Então, é isso. E até os próximos vídeos. Tchau!